Ovinhos de hoje Ainda é de manhã Ainda vão continuar colocando Essa bonita aqui Colocou dois ovinhos hoje Ela colocou dois seguidos Só que ela coloca e ela quebra E come os próprios ovos Aí só deu pra pegar um Porque o outro ela já tinha quebrado Então os ovinhos daqui Esses galinheirinhos aí são meu pai mesmo que faz Com cano de PVC e tela E são muito bem cuidadinhas Ração de postura Legumes, frutas Águinha geladinha Que meu pai põe quando tá calor Pra elas não beberem água quente Essa aqui tá livre Um pouquinho pra ciscar Toda hora meu pai solta Umazinha pra ela andar aí Aqui é pouco espaço Nós não temos quintal Mas meu pai solta elas pra elas andarem Mas não pode soltar todas não Porque elas são bagunceiras Comem as plantinhas todas Da minha mãe Olha que grandona é essa Essa aqui Tá tentando chocar Tem um ovinho ali Todos colocam ovo Gente São muitos ovos por dia E elas comem milho Ração Legumes e frutas Tem uma passeando ali Meu pai solta elas Um pouquinho pra passear Uma por vez Porque Eita Temos um cantor O galinho ali Ih gente Dá muito trabalho Meu pai lava isso tudo aqui Todo dia E gastou muito produto De limpeza Eita Tem amaciante Vários produtos Que ele lava isso tudo aí E dá muita despesa Tem que ter Gostar muito De cuidar Porque além de trabalho Dá despesa Elas comem milho Ração Legumes Frutas E essa aqui Inclusive Tá comendo as flores As plantas Aí da minha mãe Mas meu pai gosta Meu pai sempre criou E agora a gente Tá sem espaço Não tem mais quintal E ele E ele deu jeito De criar assim mesmo Né E põe muitos ovos Gente Uma semana Ele manda ovos pra mim Outro pro meu irmão E fica pra ele Dá pros vizinhos Parentes Muitos ovos O que que você tá cantando Pronto Agora é uma cantoria Que só